Música Estamos aqui na rodovia SC418 A rodovia está em razoável estado, poderia estar melhor Mas observamos que o governo do estado de Santa Catarina já fez algumas ações aqui nesta rodovia Que melhoraram a segurança também Observamos também que houve um melhoramento também na questão das paradas do transporte coletivo urbano e intermunicipal Das linhas que circulam aqui ao longo da SC418 Observamos por exemplo que aquelas pichações que existiam no ano passado Ao longo da rodovia SC418 foram retiradas Havia várias pichações principalmente nos equipamentos do transporte urbano Ou seja, nos pontos de ônibus Então observe aqui este ponto de ônibus intermunicipal do lado esquerdo E mais adiante o ponto de ônibus intermunicipal do lado direito Já tem um passageiro aguardando o ônibus intermunicipal Esta rodovia é utilizada também por linhas urbanas da zona rural de Joinville Na verdade são linhas de grande quilometragem que antigamente iam até o centro da cidade E hoje elas tem como destino o terminal mais próximo Que é o terminal localizado no distrito de Pirabeiraba Estamos aqui passando por uma região com um pouco de alagamento Choveu bastante A tendência é continuar chovendo E a gente está observando a situação da rodovia SC418 Aquela rodovia que sobe a Serra da Dona Francisca Neste momento nós estamos indo em direção a Pirabeiraba Aí mais uma parada intermunicipal Que foi repintada pelo governo do estado Então, parabenizamos o órgão envolvido A Secretaria de Infraestrutura do governo do estado Por este melhoramento Estava muito feio aqui Estava muito feio A rodovia está em bom estado de conservação Mas as paradas de ônibus estavam em um estado precário Olha só, está bonito, hein? Paradas em concreto Este é um modelo de parada de ônibus Que poderia ser utilizado em Joinville Assim como em todas as cidades do Brasil Como eu já falei anteriormente em uma outra reportagem Nós temos paradas com estrutura de ferro E com vidros nas laterais E elas têm dois problemas Elas são algo constante de vandalismo Como por exemplo a quebra dos vidros As pichações Mas um outro problema muito sério Em dias muito quentes Muitos passageiros acabam esperando o ônibus E aí